Bem, já que está chovendo, vou aproveitar para contar uma história para vocês de como um cara fez fortuna inventando uma buzina. Provavelmente você já tenha ouvido este som em algum filme de época, ou em filmes de guerra com submarinos, por exemplo. Pois bem, esta é a inesquecível buzina Klaxon muito utilizada nas trincheiras da primeira guerra mundial para alertar sobre ataques de gás e projetada para fazer mais barulho do que as bombas caindo. Essa buzina Klaxon foi a invenção de Müller Ritz Hutchison, um norte-americano com doutorado em engenharia elétrica que alcançou reputação internacional como cientista, inventor e homem de negócios. Ele registrou mais de 500 patentes, com algumas sendo muito lucrativas na época, mas nenhuma deu tanto dinheiro quanto as buzinas Klaxon. Em 1921, ela estava presente na metade dos automóveis nos Estados Unidos. Também era usada em barcos, aparelhos contra incêndio e para sinalização de fábricas barulhentas. Parte desse sucesso todo deve ser a estratégia de marketing do inventor. Já que a buzina não era uma novidade na época, ele direcionava metade dos royalties que recebiam cada buzina para a publicidade do seu produto. E essa estratégia de patentes voltadas para produtos de produção em massa, atrelados a royalties que eram reinvestidos em muita propaganda, renderam uma fortuna para o doutor Hutchison. Artigos de 1921, mencionam um valor bruto em produtos fabricados sobre as patentes do doutor Hutchison que hoje seria equivalente a 700 milhões de dólares, rendendo aproximadamente 141 milhões de dólares em lucros líquidos para ele até aquele momento. E de acordo com as minhas pesquisas, praticamente todo esse lucro era das buzinas Klaxon, a galinha de ovos de ouro dele. Mas um ponto interessante ao analisar essas histórias é que em todos os casos, os inventores se prepararam para o seu trabalho. Eles perceberam que uma melhoria precisava ser feita. Analisaram o que os outros fizeram na mesma linha, onde falharam e principalmente, eles estudaram o assunto. Muito diferente daquela ideia de que grandes invenções são o resultado de uma inspiração ocidental, como se tivesse tropeçado na ideia. Mas agora observe como este inventor se preparou. Já aos 11 anos, ele estava decidido que queria cursar engenharia elétrica. Um dos motivos é que ele queria trabalhar com o famoso inventor Thomas Edson. É, eu sei que hoje ele não anda muito popular, mas na época ele despertava esse lado inventivo nas crianças. Meio que um professor pardal. Então Hutchison foi estudar engenharia elétrica como ele queria em um instituto politécnico no Alabama e aproveitou para atuar como aprendiz em fundição e oficina mecânica. E foi neste período também que ele registrou a primeira patente dele com 19 anos, com para-raios para uso em linhas de telégrafo. Mas ele não estudou somente a área das exatas, ele completou a formação dele também com um curso de anatomia no curso de medicina, com foco em anatomia do ouvido. Ele tinha um objetivo para isso, é que ele queria desenvolver um aparelho auditivo para um amigo de infância dele, que era surdo. E a anatomia e a engenharia elétrica se encaixaram perfeitamente para que ele desenvolvesse essa importante invenção em 1899. Um aparelho que ele chamou mais tarde de Acousticon. E este dispositivo funcionou tão bem que foi desenvolvido comercialmente, e deu a Hutchison uma medalha de ouro entregue pela própria rainha da Inglaterra, a Alexandra. Era a medalha de comemoração da coroação do marido dela, o rei Eduardo VII. Mas o que isso tem a ver com a rainha Alexandra, é que ela, assim como vários membros de famílias reais europeias, era bastante surda devido a uma doença hereditária. A perda auditiva dela era tão severa que ela vivia isolada socialmente. Então, quando Hutchison foi para a Europa divulgar um segundo modelo do aparelho dele, ela ficou sabendo devido à fama que já se espalhava, e convidou ele para colocar um aparelho nela pessoalmente. E o aparelho auditivo era bom mesmo, restaurou em 90% a audição da rainha Alexandra, e a autoestima dela. Foi por isso que ele ganhou a medalha comemorativa de coroação e uma grande quantia de dinheiro da própria rainha. Mas e a buzina? Bem, ao estudar a área do som, ele adquiriu um conhecimento importante que seria utilizado para projetar a buzina klaxon anos depois. E diziam na época que ele inventou a buzina para vender mais aparelhos auditivos. Mas brincadeiras à parte, a princípio a ideia veio de quando ele quase atropelou uma pessoa com o carro devido à buzina da época ser muito ruim. Aham, sei seu Hutchison. Talvez tenha sido isso que ele contou para o guarda. Ele dizia que as buzinas na época eram muito melódicas, e elas tinham que irritar o pedestre para alertar sobre a aproximação de um carro. Inclusive o nome klaxon vem do grego antigo que significa grito, e bota grito nisso. O Hutchison gostava de trabalhar com ideias que relacionavam à acústica e à elétrica, mas ele também trabalhou em diversas outras ideias. Eram inúmeras patentes, como baterias elétricas, medidores de velocidade para carro, aparelho telefônico portátil para pessoas com deficiência auditiva, aparelho para determinação do grau de surdez, o cara era criativo. Mas o que deu muito dinheiro mesmo era a inesquecível e muito útil buzina klaxon. E o funcionamento dela até que era bem simples, mas muito curiosa. Ele desenvolveu inúmeros modelos dessa buzina, então são diversas patentes. Mas essa patente aqui apresenta três variações dela. O mecanismo consiste em um motor em miniatura colocado dentro de uma carcaça de metal, com um tipo de catraca de aço endurecido na ponta do eixo. Quando essa catraca gira, ela bate em um pequeno pino no centro de um diafragma de aço que está bem preso por parafusos em torno da corneta. Como o motor faz 3 mil rotações por minuto, os 10 dentes da catraca batem no pino do diafragma 30 mil vezes por minuto, produzindo aquele som único. Aí tinha as variações de projeto, como esta aqui com uma catraca diferente, e essa que tem um disco de metal com esferas presas na ponta que batem no diafragma. Já nessa outra patente, o motor está de lado e a catraca também bate diretamente no pino do diafragma. A claxa original era operada por eletricidade, mas posteriormente também foram desenvolvidos modelos operados mecanicamente por uma manivela, como este modelo muito utilizado nas trincheiras durante a primeira guerra mundial. Eu expliquei utilizando patentes mais novas, se é que dá pra falar isso, de 1914 e 1915. Mas as primeiras foram essas aqui, depositadas em 1906, 1907 e 1908. Todas concedidas em 25 de maio de 1909. Como podem ver, era uma outra época em que as invenções eram mais simples. Hoje em dia, as invenções exigem um pouquinho mais de conhecimento e pesquisa, já que a complexidade é maior, mas também não é um impeditivo. Ah, e lembram que o Hudson queria trabalhar com o Thomas Edison? Ele realmente trabalhou lá. Ele foi um engenheiro-chefe, representante pessoal do Edison entre 1910 e 1918. E quanto à empresa Claxon, ela existiu em várias regiões do globo, as filiais. Em algumas ela mudou de nome e foi vendida, mas na Inglaterra ela ainda existe e se chama Claxon Signals Limitada, uma empresa especializada em soluções de sinalização e dispositivos de alerta. Ah, e antes de eu encerrar, olhem essa invenção dele que encontrei um tipo de headset para telefonista. O seu Hudson era realmente uma pessoa criativa. Bem, se você gostou do vídeo, não esqueça de marcar o like, que vai ajudar muito a divulgar o canal aqui no YouTube. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau.